Estamos aqui no Mirante do Forno, lá embaixo, do lado desse poste está a casa do Adriano, ex-jogador de futebol, ex-flamengo, ex-mila e assim, vou fazer uma filmagem aí para vocês, não muito rápido, estamos no Mirante do Forno, é uma bem alta aqui, Búzios, tem uma pracinha aqui linda, bonitinho, está ali, estalizando, tirando umas fotos, está chovendo, mas está legal. Se o banco tivesse seco, eu ia pedir para você andar ali, eu ia tirar uma foto lá de trás, a gente está molhado, deixa quebra. Lá está sentando, inclusive, um pouco diferente, né? Tem promélia, essa partida não é? Não, 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 não. É por isso, joga água direto. Essa água, no meio dela, é de pra lá. Olha que lugar lá. Chufinho! Chufinho!